Bom, então vamos lá. Ozonoterapia, uma nova e antiga terapêutica médica. Nova, porque para muitos de vocês é nova. E antiga, porque tem muitos anos que isso vem beneficiando o mundo. Aí você pergunta assim, se tem tanto tempo que isso vem beneficiando o mundo, por que que não se ensina nas faculdades de medicina? Por que a maioria dos médicos não tem nem ideia disso? Por que não é patenteado? Porque você adquire um aparelho relativamente barato, simples. Você não precisa de manutenção, você trabalha o resto da vida com isso. É fácil, é barato, é simples. Aí a pessoa acha isso aí, isso é coisa antiga. Quando você está no seu consultório e você vai escolher uma terapia para o seu paciente, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é insegurança. Quando você fez o seu juramento de Hipócrates, na noite da sua formatura, tinha uma coisa lá do juramento que dizia assim, primum non nostri, antes de mais nada, não prejudique, antes de mais nada, não lese. Então eu acho que o médico, a primeira coisa que ele tem que ter é saber se o que ele está trabalhando é seguro. A segunda coisa que o médico tem que ver é se realmente o que ele está fazendo é melhor que placebo. Porque placebo funciona 30%. Esses estudos duplos cegos, randomizados, onde tem um grupo tratado e um grupo placebo, o grupo placebo funciona 25% a 30%, só pelo fato de ter alguém cuidando da pessoa, ver lá, fazer parte de um estudo, etc. Então tem que ser melhor que placebo. E terceiro, tem que haver um custo-benefício, tanto para o médico, quanto para o paciente. Se você olhar a segurança, a eficácia e o custo-benefício na escolha de uma terapia, a ozonoterapia encaixa em tudo isso. Por quê? Porque em 1980, na Alemanha, eles fizeram um estudo com 644 especialistas em ozônio. Tem mais de 10 mil médicos na Alemanha trabalhando com ozônio. De todos os países que eu vou mostrar para você onde o ozônio trabalha, onde trabalha com ozônio, eu diria que o país que mais se destaca, que tem mais experiência, que tem mais ciência, é sem dúvida a Alemanha. Lá tem 644 especialistas em ozônio, 644 especialistas em ozônio, participaram do estudo. Um total de 384.775 pacientes e um total de 5.579.238 tratamentos. Apenas 40 casos com efeitos colaterais. A mais segura das terapias médicas, 0,0007%. É a mais segura na história da medicina. Se você perguntar assim, você conhece alguma coisa mais segura que o ozônio, eu acho que nem água. É a terapia mais segura que existe. Ou seja, não tem problema nenhum. É só seguir a regra. Não tem problema nenhum. Zero. Feito de água como deve ser feito, é zero. Então, esses 40 casos, esses 5 milhões, deve ser porque alguém fez alguma coisa errada. Senão não teria acontecido também. O Samuel Pressman, ele fez um estudo, ele fez um levantamento ali na tralatura e ele mostrou, publicou, a eficácia da ozônio ou ozono, os dois termos estão corretos. Você pode escolher um ou outro. A eficácia da ozonoterapia tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Ou seja, o ozônio é eficaz em qualquer enfermidade que você use. Muito bem. A ozonoterapia restabelece o estado de equilíbrio do corpo, podendo ser usado em qualquer condição médica, independente do diagnóstico. independente, olha aqui, eu deixei aqui em azul, bem destacado. O dia que falar para você o nome de uma doença que você não conheça, você perguntar assim, o ozônio é bom? É bom. Porque provavelmente, se não fizer nada, não vai prejudicar. Porque é extremamente seguro. Tem nada na medicina tão seguro quanto o ozônio. Nada. Nada passa perto. E é eficaz, eu mostrei para você, publicado, em 262 enfermidades. Para começar. Então, como você vai ver o mecanismo do ozônio, que eu espero trazer uma luz para vocês sobre isso, discutir de um jeito que mesmo os especialistas da sala nunca viram discutir desse jeito, vai lhe abrir uma visão muito grande do processo. Quantas terapias são totalmente seguras, completamente, sem nenhuma toxicidade, baixo custo e que tenham efeitos favoráveis sobre doenças autoimunes, câncer, artrite, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, dor aguda e crônica, fabuloso, você pode conversar com o doutor Cândido, que trabalha com dor, que ele vai te falar, doenças cardiovasculares, etc, 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 etc. Eu só conheço uma palavra que vem em mente. Ozônio. Como eu mencionei ontem, o único problema que eu vejo com ozônio é que faz o médico ficar medíocre. Porque ele não precisa pensar mais. Ele resolve tudo com ozônio. Então ele, ozônio, 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 não precisa pensar mais. É o único problema. O médico às vezes para de estudar porque às vezes ele descobriu isso aí e agora resolve qualquer problema, começa a aumentar o consultório dele. Gente que tinha parado, já aposentado na medicina, começa a trabalhar com ozônio. Começa a fazer fila, já vi fazer fila em São José dos Campos, na rua. O indivíduo com mais de 80 anos tinha parado de clinicar, voltou a clinicar, vai se fazer a fila na rua para atender. Tanta gente que quer receber ozônio. Porque um conta para o outro, o outro conta para o outro, o outro conta para o outro. Para muitos de vocês, talvez seja a primeira vez que você vê isso. Aqui está a declaração de OSINC, da Organização Mundial de Saúde, reconfirmada em junho de 64, criada em junho de 64, e reconfirmada em Tóquio em 2004. Deixa eu lê-la para você. O médico deve ter a liberdade, no tratamento de um paciente, de usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica, se em seu julgamento isso oferecer esperança de salvar vida, restabelecer saúde ou aliviar sofrimento. Nós estamos recosguardados pela Organização Mundial de Saúde. Você tem direito mundial de fazer isso. Esse direito é concedido ao médico. E isso tem que ser respeitado. Isso é decretado pela Organização Mundial de Saúde. A declaração de OSINC. Isso tem que ser respeitada. E você pode ver que juridicamente isso tem valor. Tem que ser respeitado. Então você, com a sua consciência, com a permissão do paciente, que você vai ver como é que acontece, você pode usar o ozônio, sim. E se alguém vier criar casa com você, você vai poder se justificar e vai poder se defender numa boa. Fermi, era um italiano de Turim. Fermi trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no mundo todo. Nos reatores que o doutor Marco Marconi estava mencionando ontem, ele trabalhava no maior reator do mundo na época, em Chicago. O elemento férmio, que tem peso atômico 100, foi colocado o nome em homenagem a Henrico Fermi, ganhador de Prêmio Nobel de Física. E olha o que ele anunciou. O ozônio é a maior descoberta da química moderna. Falado por Fermi. Um dos físicos mais respeitados na história da física no mundo. Muito bem. Se você entrar no seu Google normal e digitar ozônio em inglês, você vai ter 24.700.000 citações. Se você entrar no Google acadêmico e digitar ozônio em inglês, você vai ter 585.000 citações. E você tem colegas médicos que nunca ouviram falar, que acham que são uma bobagem, não sei o quê. Poxa, isso aqui é um Google científico, pô. Um nome, uma estrutura que tem 585.000 citações na literatura. Poxa, você vai me desculpar, deve ter algum valor, pô. Por que eu culparia tudo isso? 585.000 citações científicas. O ozônio usado em medicina é produzido a partir de um gerador, está aqui o gerador para vocês verem, nós vamos ver depois. Por ser instável, obtém-se uma mistura oxigênio e ozônio. Normalmente, 98% de oxigênio e 2% de ozônio. Podemos chegar até 5, mas geralmente é 98,2. O ozônio não é um radical. Quero que você saiba que o ozônio não é radical. Portanto, não é um radical livre. Isso é uma misconcepção. Pois não possui elétrons livres na última camada de valência. Ele não é um radical livre. Quero que você saiba disso. Isso é um conceito errado que existe, que eu posso fazer. Mas ele não é. E você vai ver que ele tem polaridade. Nós vamos estudar isso. Isso vai mudar tudo, o fato dele ter polaridade. Eu sei que é difícil o trabalho. Por quê? Porque existe toda uma campanha farmacêutica por trás. Porque se você difunde o ozônio, você acaba com o mercado de antibióticos. Ninguém vai usar antibiótico mais. Você acaba com o mercado anti-inflamatório. Ninguém vai usar anti-inflamatório mais. Você que é cirurgião, vai acelerar o seu processo de cicatrização absurdamente, fazendo ozônio pré e pós-operatório. Então, olha quantas coisas vão mudar na medicina, se você se propõe a usar. E o lobby contra isso é enorme. É mais ou menos o que está aí. Você está ali empurrando essa pedra morro acima. É mais ou menos assim. Quem trabalha com ozônio, quem defende ozônio, se sente. Mas isso não vai me calar. Eu estou aqui para mostrar para você, do começo ao fim, um dia inteiro, o que está por trás. E quando chegar no final do dia, você vai dizer assim, por que eu não estou usando? Já era tempo. Alemanha, a Bulgária, Canadá, Cuba, França, Hungria, Itália, Israel, Japão, México, Polônia, Rússia. Aqui o ozônio está aprovado. Nos Estados Unidos, existem 14, tem três, mas tem mais um, 14 estados onde o ozônio é permitido. Você vai entender toda a dinâmica por quê. Certo? Então está aqui, isso está tudo nos slides, ninguém precisa copiar nada. Está bom? Por favor. Bom, deixa eu apresentar para vocês a declaração de Madri. A declaração de Madri sobre ozônio aconteceu recentemente, em 2010. Reuniram-se 20 federações de ozônio mundial e criaram a declaração de Madri. Um movimento dizendo o seguinte, o médico no mundo inteiro tem que ter permissão para usar ozônio. Por que nós não vamos usar? Se é eficaz, se é seguro, se tem um custo-benefício fabuloso, tanto para o médico quanto para o paciente. Por que não? Então, eles se reuniram e criaram a declaração de Madri, que está crescendo. No último congresso ibero-americano, terceiro congresso ibero-americano que aconteceu no Rio de Janeiro, vieram os advogados da declaração de Madri, da Espanha, para explicar as leis todas internacionais, envolvidas, etc, 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 etc. Em 1933, Morris Fishbein, era o presidente da Associação Americana de Medicina, e ele declarou eliminar todos os tratamentos médicos que sejam competitivos com droga, com medicamento. Tudo aquilo que não for medicamento deve ser proibido. Em 1933, os Estados Unidos usavam ozônio à torta direita, os resultados mais absurdos de bons. Mas aí veio a declaração da Associação Americana de Medicina. Vamos terminar com tudo que é coisa que compita. Está publicado, está bom? Que compita com medicamento. Aí isso aconteceu. Os terapeutas começaram a usar ozônio. Os naturopatas, aqui no Brasil não tem escola de naturopatia, mas nos Estados Unidos tem faculdade, eles são médicos naturopatas, são médicos naturopatas. A sociedade de naturopatas permite usar ozônio. Então o que acontece? A gente começa a perder. Foi comentado ontem aqui, a acupuntura era proibido. Aí agora aceitamos. Agora não quer proibir os outros que não são médicos de fazer. Ninguém queria fazer acupuntura. Homeopatia era proibido. Aí aceitaram. Agora não quer deixar quem não ser médico fazer a homeopatia. Engraçado. O ozônio está proibindo? Os terapeutas vão fazendo. Os fisioterapeutas vão fazendo. A medicina vai perdendo terreno. Porque aquilo que realmente funciona vai ficando na mão dos outros. Que tristeza, pô. Que pena.